Mas agora acho que tu vai jogar muito. Nossa, vai ser o fim épico do episódio. Vou até lançar uma pergunta gamer aqui. Só foi 13, hein? 13 minutos de episódio. Pergunta de membro, hein? Gravar os vídeos se tornou aquele momento mais aguardado do dia? E, mais importante, o que vocês acham de dar 5 litros de álcool pro Leandro pra ele falar mais? E a pergunta é do Vitor Gabriel. Valeu, Vitor Gabriel, pela sua pergunta. Vitor Gabriel, você quer que eu fale mais? Foda-se. Caralho! Sobre... Detonado. Mentira, Vitor Gabriel. Eu tô falando mais, eu tô falando mais. Eu não preciso me embebedar pra falar mais. E... Gravar não é o momento mais esperado do nosso dia, acho, não. Ah, o seu não é, claramente. Mas é pra caralho, né? É o único momento esperado. Destruiu, maluco! Não, namorou, Cateiro. Vai dizer que tu acorda pensando, porra, hoje eu vou gravar jogando o foda-se. Ah, tem dia que eu acordo assim, sim, pô. Off course. Eu gosto de gravar o jogando o foda-se, mano. Não, mas é o momento mais esperado do teu dia. É, assim, o ponto alto. Não, aí também eu acho que é forçação de barra. Não, é isso que eu tô falando. Ele não é o ponto alto do momento mais esperado. Os caras não têm amor ao projeto, né? Não, mas olha só. Claramente não têm amor ao projeto. Cala a boca! Ah, mama que é bom! Ó, o que eu ia falar. Nossa! Ai! Ai, eu joguei uma festa especial. Ele não é o momento que eu mais espero do dia, mas quando ele tá rolando já teve dias que ele foi o ponto alto do meu dia. Não, sim, 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 sim. Isso eu tenho que concordar. Eu não falei que eu não gosto de gravar. Eu gosto de gravar pra caralho. Eu gosto muito de gravar. E, inclusive, eu passei a gostar mais de gravar. Que falei que eu odeio o quê, Cateiro? Eu vou brigar com você, Cateiro. O cara não tá errado no ponto de dizer que... Calco é a melhor coisa pra falar. É café. Ah, filha da... Sua mãe. Café não. Café não é bom pra mim, não, cara. Eu não sei de onde tu tirou. É chá. Lembra do Cateiro tomando chá na... Na porra da série do Mario, ele todo tonga. Já viu o Call Emora falando...